MÚSICA Muito bem então, Elor Olha, a gente tá precisando de recursos Você sabe disso, né? Você acredita que eu tô me chamando de louco Só porque eu falo com vocês? Talvez eu deva parar de falar com vocês O que é, Romeu? Você acha que a gente tem que parar mesmo? Mas se eu fizer isso Vocês vão ficar sem ninguém pra conversar Isso é bem ruim, não é? O que foi, Gislaine? Ah, sim Talvez vocês tenham razão Ai, que droga Bom, eu vou continuar falando Ninguém manda em mim não Vocês tão me sacaneando, né? Olha só Eu também botei um livro de encantamento na minha katana Agora ela dá muito mais dano Que excelente Tá, deixa eu ver se eu acho alguma arma boa aqui pra levar Tem 10 de munição, essa G18 Tá, eu acho que o vídeo de hoje A gente simplesmente vai ter que recolher alguma coisa Porque tá complicado os nossos recursos ultimamente Então, já sabem, né? O que a gente deve fazer hoje aqui A gente deve ir atrás de alguma coisa pra fazer Só que eu acho que o Coruja tava por aqui Inclusive, espiões Muito obrigado pelo apoio que vocês tão dando Falando nele ali Como assim, o Akeira já tá ali na frente? Tá falando com suas vozes na sua cabeça, é? Eu tô falando com a minha galerinha Com meus espiões, Akeira E você, como é que tá? Tô bem Tô gripado, mas eu tô bem Peraí, gripado como? Ah, nariz de tupido, dor de garganta, tudo de bom Akeira O quê? Você tá enxergando direito? Tô, por quê? É, tá com muita dor de garganta? Eu não sou zumbi, eu tô gripado Akeira O quê? Você tá com muita dor de garganta ou não? Não, muita E você tá meio, sei lá, pensando devagar, cassino lento? Ah, não, tá normal Eu só tô meio lesado, mas é porque eu tô com o nariz de tupido Akeira não mente pra mim, cara A galera vai contar pra mim, cara Não tem como você mentir Se você foi mordido por um zumbi, diga agora Ah, eu não fui mordido por um zumbi Para com isso, véi Cê é bobo Na verdade Na dúvida eu também tenho a cura, olha só Peraí, você conseguiu uma cura? É, eu tinha uma, mas agora não tem mais Peraí, você acabou de injetar a cura no seu corpo e jogou ela fora? Ué, já tinha usado Mesmo assim, não tem certeza de que você tá infectado Você desperdiçou uma cura? Olha, coruja É difícil a gente conseguir usar essas curas Elas só funcionam em casos muito raros Ai, caraca Tá legal É porque eu achei que a gente ia precisar dela hoje Já que a gente vai sair de casa e ficar o dia todo fora, né? A gente vai ficar o dia todo fora? Tudo bem É, o combinado era A gente encontrar o máximo de recurso possível Pra nossa futura comunidade, né? Ai, aquela organização das Nações Unidas lá Não sei se vai dar muito certo não, hein? O pessoal é muito louco É? É como se fosse isso Organização... Você tá falando da... Organização das Nações Unidas? É esse o nome da comunidade? Agora é, você não sabia? Caraca, que nome específico Parece que eu já ouvi isso em algum lugar Pensa comigo, ó Se nós somos só os seis aqui Que estão vivos, basicamente Então somos as Nações Unidas, não é verdade? Olha, pra ser bem sincero Nações Unidas, entre aspas, né? Porque nós estamos basicamente unidos Pra não levar um tiro na cara Que nem aquele confronto e desavenças Que a gente teve ontem E não foi muito legal Eu levei uma troca de um tiro na perna, cara O Johnny me derrubou Eu não confio naquele moleque Mas nem ferrando Ele só tá com a gente Porque o Cole convenceu Sério, sério Se fosse depender de mim Eu teria matado ele Ou expulsado de alguma forma Eu entendo o que você quer dizer E eu também não confio 100% no Johnny Mas é aquilo também A gente atiçou um pouco, né, velho? Atiçou como? Tipo roubou as armas? Exatamente Cara, a gente só tirou 1% das armas que ele tinha E sem contar que ele veio parasitando Pra cima da gente E foi embora E ficou espionando a nossa base Então, vamos dizer assim Elas por elas, né? É, ultimamente eu tô com uma pegada Mais pacifista, sabe? Eu sei lá Eu, depois que vi aquela atitude Meio retardada dele lá Doidão, gritando Eu fiquei meio com medo, assim De verdade É, porque não foi você Que levou um tiro na perna, né? É, eu levei um tiro no braço dele Mas, enfim Foi meio tenso mesmo De qualquer forma Peraí, você deu um tiro no braço dele? Está desacaragem Eu tomei um tiro dele Ah Ele também te deu um tiro? Como é que tu tá no corpo? Tá com raiva dele, cara? Pelo amor de Deus Ah, velho Sei lá Eu acho que as pessoas no Apocalipse Zumbi Não tão pensando muito direito, né? É, muito menos o Johnny, né? É Eu concordo contigo Que realmente não foi das melhores atitudes Mas Se o Cole, pelo visto Quer uma atitude mais pacifista Com todo mundo, então Ai Ai, caraca Ai, caraca Pelo amor de Deus O que você fez? Foi mal Você bateu a van com tudo na parede Desce aí Eu tô machucado Eu bati a cabeça aqui na frente do painel Caraca Filha da mãe Calma Foi mal Tom, pega isso aqui Ai Já tô Já tenho bandagem, cara Já tenho bandagem Cara, pelo amor de Deus Não vou deixar você dirigir nunca Calma aí Nossa Se fosse uma batida mais forte A gente poderia ter morrido Ai O que que é isso? Você encantou a sua katana? Eu botei agora uma afiação nela Eu dei uma afiada boa Ah Usou a magia negra? Ah Basicamente Tá Tá, perfeito Tá, e Onde exatamente a gente tá? Qual que vai ser os planos? Onde é que a gente vai lutear? Bom, eu imaginei que nós iríamos pro hospital Meus espiões falaram que tem bastante coisa lá Caraca, o hospital A galera também falou pra mim Exato Com os espiões, no caso Tá Exato É, então Pera aí O hospital não é meio perigoso pra gente? Já que lá tem muito infectado Cuidado atrás de você Caraca Bom, eu acho que todo lugar vai ter infectado, né, Coruja? Ali vai ser um lugar meio específico e vai ter mais Mas não tem muito que a gente faça Eu acho que é melhor a gente sair daqui o quanto antes Porque tá lotando de... Ai, meu Deus do céu Que susto Do nada, um urso polar Que merda é essa? Por que tem um urso polar aqui no meio da cidade? Não sei Ok, né Mas ele tá aí, né Como é que ele sobrevive nesse calor? Eu não sei Ele tem um nome, tá de sacanagem Ele tem um nome? O nome dele é Boris Oi, Boris E aí, Boris Tá bom, filho? Acho que ele tá bom, hein A cara dele disse que tá bom, hein É É Eu só vou ficar meio longe Porque eles são predadores, né É verdade Falar pra você Ele poderia nos proteger A gente poderia ter um urso polar de estimação, Akira Ia ser irado, hein Ih, alguém deixou uma lanterna aqui Alguém já passou por aqui Tá, né? É, então, Akira Por ser um hospital Ou a gente vai encontrar muito infectado Que isso eu tenho certeza Ou a gente pode encontrar alguém Que a gente ainda não encontrou Então vamos ficar esperto Vamos Vem comigo aqui, rapidão, vai Vamos ver se a gente consegue Pelo amor de Deus Ó, já tem gente ali dentro Zumbizão, zumbizão Oi, zumbi Vamos entrar por aqui, ó Ok Pelo estacionamento, tem certeza? É melhor do que pela porta da frente ali Eles esperam que você entre, não é? Ah, eu não sei como funciona não Mas Eu vou confiar em você Ok Cara, tem muito loot aqui É, eu percebi, cara Tem muito loot militar Militar não Lute médico Ô, merda Acaba com ele, Akira Acaba com ele, Akira Tô tentando Filha da mãe Ele tem mais vida Vestinha forte Você viu? Toma cuidado e fique de... Ai, caraca, Akira Isso aqui não vai dar certo Tem muitos corredores, cara Ai Quer se separar? Olha, seria até que legal, mas... Nossa, mas por que loot médico tá vindo pão? Tá de sacanagem Não sei dizer, não Opa, opa, opa O que? Ai, caraca Cadê você? Ele mordeu meu pé Ele mordeu meu pé Ai, cara Tô sangrando, tô sangrando, tô sangrando Cuida de mim, cuida de mim Ai, eu tomei Ai Não vai dar certo isso Não vai dar certo isso, Akira Ai, caraca Calma 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Através de você Ai Beleza, beleza Calma aí, deixa eu matar aquele O que você precisa? Toma isso daqui Perfeito Ai, bandagem Caraca, por sorte Eu não fui infectado, cara Porque ele me mordeu Ai, meu Deus do céu A gente tá cercado Vai pra frente, vai pra frente Ai, meu Deus do céu Vai ter que meter logo Vai Ai, caraca Pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Akira Sai, 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 sai Meu Deus do céu É impossível ficar aqui dentro Ai, minha catana quebrou Que legal Sai daí Sai daí, Akira Caraca, aquele não tem os braços Você viu isso? Pois é Vários tipos diferentes de zumbi Aqui, isso Você trancou numa sala Você trancou numa sala Em algum lugar Não sei Pra onde? Olha quanto mundo Pra cá, velho Bem machucado Calma, calma Vem pra cá Tem kit médico pra caramba aqui, ó Calma aí Pronto, perfeito Ai, caraca, Akira Cadê você? Calma Tô aqui Pegou, pegou muito Ai, meu Deus Subiu pra todo lado Subiu pra todo lado Sai daí, droga Sai daí O que que a gente faz? Eu não sei Mas é impossível entrar aí dentro Ai, tá Já vi que o hospital vai ser bem desagradável Você tá com pouca vida? Não é que não é nada legal Nada legal mesmo Você tá com dano? Eu tô Eu tô bem machucado Pra falar vejagem Vou enxatar um pouco de... Pronto Te ajudou? Cuidado Cuidado É Você me deu O que foi isso que você chegou aí? Transfusão de sangue Peraí, você injetou o meu sangue Quer dizer, o seu sangue doente em mim Cuidado Eu não tô doente Você tá gripado, Akira Você tá gripado Mas Esse sangue era seu mesmo Meu tamanho Ai, que tal você me ajudar? É, pronto Já ajudei Matei ele Tá, mas assim A gente descarta o hospital, né? Porque eu acho que aqui é meio impossível Pelo visto E o que que a gente faz? É Isso que eu ia perguntar pra você Como é que fica a situação da nossa van? Porque ela tá lá do outro lado, né? A gente vai ter que dar a volta por fora? É Pode ser Apesar que eu acho que essa região A gente já veio pra cá, né? Olha só Onde a gente encontrou o Johnny Ué A gente morava aqui Olha o posto de gasolina aqui Você tem razão A gente vai ter que buscar a van e Sei lá Procurar outro lugar pra lootear Tá A gente tem duas escolhas Ou a gente vai lá Dá a volta e pega a van E a gente passa por aquele monte de infectados Ou a gente segue em frente E tenta encontrar um lugar melhor O que você prefere? Vamos encontrar um lugar melhor nesse momento Deixa eu ver É, eu acho que seria atraso Se a gente voltasse pra lá A gente poderia até Sei lá Acabar sendo infectado Porque até agora a gente deu sorte É verdade Tá Ok Só não desgruda de mim, tá? Cuidado, Coruja Ai, meu Deus do céu Eu falando pra você tomar cuidado Eu quase morrendo aqui Ai, merda Sai de trás da gente Caraca, os zumbis estão ficando fortes Cara, atrás de você Vamos correr, tá? Vamos correr Só vamos correr Tá, vai Vem cá Beleza Cara, tá impossível De verdade, tá impossível Cuidado Ai Sai daí, Akira Deixa eles aí Tem algum jeito O que? Tem loot no meio da rua Por que teria loot aqui? E eu consegui uma P250 Ok, isso é excelente Isso é muito bom Não, na verdade é uma M9 Mas ela tá descarregada Excelente É, cuidado, Akira É melhor você se mexer Sai daí Deixa eu ver o negócio Vamos continuar seguindo diferente Eu joguei uma granada de sinalização Mas não funcionou com eles Uou, funcionou sim Eu vi ela explodindo lá atrás Eu vou tentar, verdade Distrair ele com a granada de sinalização Vamos ver Tá vendo? Olha só que legal Eles não são atraídos É, ok Eu acho que eles estão Um pouco mais evoluídos Do que eu esperado, né Ai, que tragédia É, isso não é legal Que lugar é esse? Onde a gente tá? Na verdade Eu não sei te dizer Toma cuidado, Akira A gente não sabe se isso é uma base Tá, tem algumas coisas aqui Ah, tem alguns potes de água Isso Peraí, Akira O que? Com isso aqui A gente consegue fazer remédio Não consegue? Deixa eu ver A função de cura e tudo mais Eu vou pegar pra gente Consegue? É como se fosse morfina Pra gente é excelente Tá, então eu peguei O que serve essa alavanca? Pra acender a luz Ah, eu achei que tinha alguma passagem secreta Eu também Tem muito cara de cara De passagem secreta, né Olha, eu achei aqui Ó, tem uma lanterna Tem mais água E eu achei um machadão brabo, hein Ok O que que a gente tem aqui? Tá legal Peixezinho Ok Beleza Podemos seguir em frente, então Com cuidado, lembrando Com muito cuidado O que que tem aqui atrás? Bom Eu não verifiquei Dá uma olhada Não tem nada de muito diferente É, passou um quintal Tem uma antena ali É verdade Tem uma torre Caraca Deixa eu experimentar esse machado Que é pra gente encontrar Deixa eu ver se ele é realmente bom Uou Ele é bom, Akira É mesmo? Olha isso daqui Ele é muito forte Ele é pesado Legal Pra gente vai ser bem legal É, eu acho que ele vai durar bastante Tomara As armas ultimamente estão durando pouco Ok Olha só isso Ele é bom de verdade Que beleza Tá tirando com a minha cara Cuidado, Akira Atrás de você Ok Vamos seguir em frente Vamos lá Deixa eu pegar a minha Sporter 22 aqui É, e fique esperto A gente começou a dar muito tiro Alguém pode ter escutado É verdade Antena Que isso? Ahn... Parque Nacional Tamo num parque nacional? Tipo Um parque mesmo? Tipo aqueles... É, é o que tava escrito Estilo turístico? Acho que sim Vamos dar uma olhada aqui Tem uns carrinhos aqui Caraca, parece muito legal mesmo Olha Eu acho que a gente tem como Encontrar algumas coisas No porta-mala dos carros Olha só Tem espada Ai Caraca, que susto Achei que você era infectado Não, calma Olha, tem comida Achei algumas Blueberries Aham Não é blueberry Mas é algumas berries Amas berries, ok Ah, o que que Caraca, uma arara O que que é aquilo ali no fundo? Ah, exatamente o que? Essa base aqui, olha só É como se fosse um forte Alguma coisa militar Eu tô chegando O que? É Tipo assim Tipo uma base militar? Parece Peraí, tá de sacanagem Military? Sim É uma base militar Meu Deus do céu Tá de brincadeira É uma base militar de verdade Vamos, eu vou baixar a ponte Caraca, galera Eu não acredito Cuidado Tem infectados aqui fora Baixei aqui a ponte Pra gente passar Baixou? Baixei Tem como trancar ela? Tem como trancar? Tem, mas a gente teria que entrar de novo Pra cá Você, ela tá desinfectada Aqui, né? Ok Matei, matei Fechei, fechei Ok, entrou alguns Ai, ai, droga Cuidado, atende você Ai, beleza Ai, ele acertou minha cabeça Eu tô tonto Só um segundo Calma, calma, calma Aqui, eu tenho mais um aqui Se tranca aí dentro Se tranca aí dentro Ai, eu preciso me curar Ai, merda Ele me mordeu Ai, droga Tá legal, tá legal Como é que você tá? Vem cá, vem cá Vamos esconder ele dentro Pelo amor de Deus Aonde? Ai, onde você tava? Ai, de novo Na cabeça não, cara É, a gente sabe que é muito complicado Isso aí à noite, né? A gente que foi burro Uou Tá legal O que temos aqui? Tô saudável agora Olha só Equipamentos Que legal Muitos equipamentos Pera aí, tem Tem alguma coisa aqui Aonde? Eu acho que é uma espécie de Passagem secreta aqui, né? Olha isso No quê? É, tem uma passagem secreta aqui E você quer Descobrir o que tem lá? Ah, dá um aguardo Eu acho que você tá Mais machucado do que eu, né? Não, agora eu já me curei Tá, deixa eu testar primeiro Aqui Vou bater ali com a água Olha, eu acho que é um esgoto Mas eu acho que serve Pra passagem de emergência Ok Quer continuar por aqui? Olha Vamos ver onde isso vai dar, né? Vai que dá em outra base Não sei dizer Se isso dá em outra base Cara, tem uma neva Muito densa ali na frente Não parece legal É Eu acho que isso aqui Devem ser só Passagens por debaixo De toda a base Ó, tem uma outra escada aqui Opa, legal Isso pode ter em outro lugar Exato Sobe aí que eu tô de olho Beleza Uou E aí? Ah Eu não sei o que é isso aqui Que merda é essa? Não faço Parece uma sala de controle Parece Eu acho que é exatamente isso Mas Aonde isso vai dar? Pera aí, deixa eu ver Quarem O que? O que que é isso? O que? O que significa isso? Onde você tá? Ah Parece alguma coisa Ligada A quarentena Ou eu tô enganado? Ah Quarentenade Eu não sei o que significa não Cara Isso parece algum tipo de Bom A gente sabe que é lava Mas Eles usavam pra algum tipo de combustível? Talvez, né? Seja uma sala de girador Alguma coisa? Usina? Uhum Parece muito com isso Você verificou aqui nesse Nessa fornalha? Tinha só uma Uma carninha E aí? O que temos aqui? Vou descobrir agora Vou descer aqui pra ver Opa Tem poção de alguma coisa aqui Opa Uma granada Opa Fizeram uma granada química Isso é bom Vou pegar Ok E aí? Já tá amanhecendo Uou Cuidado Perfeito Tá Eu acho que Ah, olha só A gente não andou muito A gente tava naquela base E agora a gente veio pra essa torre São os esgotos só por baixo desse lugar É como se fosse uma passagem diferenciada Então Ah, tem um túnel aqui E o portão gigantesco Eu acho que a gente vai encontrar Alguma coisa muito grande desse lado aqui Olha, o centro de comando Será que a gente consegue mandar uma coordenada? Alguma mensagem pra fora? Centro de comando Legal, né? Tá, entra aqui Espere ser chamado Tá de palhaçada Ah, sim Com certeza vou esperar ser chamado por ninguém É Uou Que lugar interessante Tem a bandeira americana aqui Será que é do exército mesmo? Será que a gente vai conseguir? Cara Se isso aqui for realmente uma base americana Vai ter muita arma aqui E com certeza vai ter aviões Exato Isso significa que a gente vai encontrar um arsenal gigantesco Exato Caraca, eu não tô acreditando Mas Olha, tem comida Tem comida Sopa de coelho Não tem tanta coisa aqui Legal, mais água Esperava um pouco mais, coruja É, pra ser bem sincero Eu também esperava Tem até um diário aqui Eu fiquei até animado Achando que a gente ia ter de tudo aqui Mas Ahn Não é o caso Aparentemente não tem muita coisa aqui, né? Não é Aqui tem só alguns monitores velhos Mas nada que seja muito útil Deixa eu dar uma olhada Pra que serve essa alavanca? Posso puxar Você olhou todos esses bols? Olhei E nada demais? Centro de segurança Não Ok, deixa eu jogar algumas coisas que eu não vou utilizar Na verdade acho que quase tudo eu vou utilizar Mas beleza Eu vou comer Ok Porque eu tô com muita fome Perfeito Tá, sala de segurança Deixa eu comer a sopinha de coelho É, nada de muito relevante, coruja Ela tem outra sala aqui Mas parece ser uma sala De algum capitão Ou alguém de alta patente Lana Skyer Comandante Lana Skyer Uau Caraca Ela devia mandar tudo aqui, né? É, pelo visto Muito interessante Tá, bom Achamos uma base americana Isso é bom Isso é muito bom Ok Seria legal a gente conseguir mandar uma mensagem pra alguém Porque pelo que eu entendi Isso é verdade Isso é verdade Ainda existem governos, não é? Bom Eu espero que sim É a nossa teoria E se realmente ainda o governo tá de pé E os exércitos estarem de pé ainda Essa base só deve estar desativada até eles voltarem, né? Mas foi você que falou que ainda tinham forças armadas? Bom, eu acredito que sim Ah Então não é uma certeza É, não muita Ei Que lugar é esse? Não entre Opa Entrada atualmente pessoal autorizada Cara É um aeroporto É uma base aérea Filha da mãe Eu não acredito se a gente encontrou É a força aérea Filha da mãe Galera do céu Eu acho que a gente encontrou a mina de ouro Isso é incrível Tá legal, tá legal Como é que a gente baixa essa base, hein? Aqui Eu quebrei Dane-se Eu tô com a picareta Ok Lúdices militares Lúdices militares O que? Munição Aqui Você tá com bolso Eu não tenho bolsa Eu tenho Mas ela tá cheia Eu vou estar na hora de limpar ela Ô Peraí Você jogou uma tinta fora Essa tinta aqui serve pra uma glock Você sabia disso, né? Eu não joguei fora Ela só apertava aí Peraí Ela só tava aqui? É Porque eu tentei pegar Mas eu não consegui Então Esse loot tava aberto? Tava E isso significa o quê? Tem gente por aqui Talvez Ok Vamos ficar esperto Alguém já encontrou isso aqui Antes da gente Tá Eu vi que ali dentro Tem um tipo de mapa Aqui Vamos dar uma olhada A gente consegue entrar aqui? Quebra Já estamos quebrando tudo mesmo Vou tirar isso aqui daqui Deixa eu quebrar Tá Ok Deixa eu aproveitar e abrir, né? Uou Esse é o lugar onde a gente tá Tem uma pista Tem duas pistas de voo Meu Deus do céu Essa base é gigantesca Eu não tô acreditando nisso Incrível Cara Isso é mais do que incrível Isso é um achado maravilhoso Você sabe disso, né? Isso é incrível mesmo Caraca Tem um monte de loot militar aqui também Ah Akira Você consegue fechar a porta? Consigo Na verdade Deixa eu quebrar aqui Eu consigo fechar por aqui Porque vai ser muito bom Se ela estiver fechada Pra não entrar nenhum infectado Tá Ah tá Perfeito Ah Tem um helicóptero aqui na frente Tem bastante loot militar, Akira Excelente Vamos pegar Pegar tudo que a gente pode Tinta A tinta não me interessa Não agora Tá, vamos ver esses tanques aqui Deixa eu ver se funciona Não Não funciona Akira O que? Eu acabei de encontrar Olha isso aqui Qual que é o nome dessa arma? É uma MK48 Olha o tamanho disso Você tá de brincadeira, velho Cara, a gente tá muito mais A gente vai se dar muito bem aqui Legal Alguém não se deu bem, né? É Talvez tenha caído, sei lá Olha isso aqui, Akira Tem hangares e hangares Aviões de combate Deixa eu ver É muito incrível isso Uou E cada hangar parece ter um pouco de loot também Vamos dar uma vasculhada Isso aqui A gente acabou de encontrar a nossa mina de ouro Tipo, literalmente Caramba, velho Todo o loot e toda munição pra nossa comunidade Eu tô na dúvida sobre uma coisa, Coruja Ah, e o que seria? A gente pode falar pros outros desse lugar? Por quê? Você tá pensando em esconder esse lugar da galera? Eu não sei se seria bom A gente já sabe que o Johnny já tinha um arsenal muito grande Ah, olha Pra falar a verdade A gente tem que dar um voto de confiança pra eles agora? Eu até concordo com você Mas O pessoal Tá de olho, né? E eles são bem fofoqueiros, né? Não é Não é verdade? Bom, então a gente fala, mas Sei lá Aparentemente os espios falaram que o Cole disse que não confia 100% na gente O que foi? Eu encontrei uma alp Eu encontrei uma alp Caraca, que incrível Que sacanagem, meu querido Agora o Coruja tá armado Eu peguei uma MP5 Caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu A gente tá muito feito agora, Coruja Caraca Ok Bom, eu preciso começar a limpar minha mochila, então Só deixa eu fazer o seguinte A gente poderia se dividir, né, Akira? Uma P90, você quer? Uma P90? Tó Peraí, você tá dando uma P90 pra mim? É sério? Ué Você não quer guardar com você? Eu confio em você Ah, legal Não tem muito o que eu faço com isso Um capacete balístico Deixa eu jogar alguma coisa fora aqui Máscara de gás Ok, você quer separar? Eu acho que eu vou jogar a tala Olha, até que seria bom, mas Esse lugar é bem grande, né? Pensando bem, eu não sei se seria tão seguro Não é, então A gente não sabe quem tá aqui ou quem tem aqui Tá Olha, tem mais a viagem ali na frente, Akira Opa Você não quer entrar nesse lugar primeiro? Ver o que tem aqui dentro Ah, tipo Tipo Nessa torre aqui? Nesse É, deve ter coisa ali dentro também Sei lá o que É, como se fosse o quartel deles, não é? É, eu acho que é tipo o quartel mesmo Vamos tentar entrar Cara, olha o tamanho desse avião, Akira Cara, se tivesse funcionando A gente conseguia dar um fora daqui É, mas quem que ia conseguir pilotar isso aqui? Eu vou falar pra você Eu já pilotei helicópteros e esse tipo de coisa Mas um avião desse é meio impossível, tá? Ah, mas a gente tem que dar um jeito, né? Olha só, tem baús aqui Tem loot, tem loot, Akira Uou O quê? Akira, abre esse baú Abre esse baú O que que é isso? Olha isso aqui Caraca, muita coisa Mano, tá de brincadeira Não, tá de brincadeira Aqui também, coruja Tem a munição exata pra essa arma Aquira do céu, pega esse M4 pra você Beleza, peguei Eu não tô acreditando nisso, cara Olha Meu Deus do céu Olha essa arma Olha essa arma E ainda tem Tem mira aí dentro, não tem? Olha aí Caramba Isso é incrível Coloca na sua M4 Vou colocar, só um segundo Tem mais mira aqui Tem mais mira aqui Eu não tô acreditando, cara Eu não tô acreditando Silenciador pra pistola Eu tenho uma Glock Não, tá de sacanagem Pera aí Deixa eu dar uma olhada nisso Calma aí Deixa eu ver se realmente serve pra ela Meu Deus do céu, Akira Olha a minha Glock Ela tá com silenciador agora O quê? Olha isso Eu não tô nem acreditando, cara Isso é incrível Tá legal Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui Tem uma X95R Que tipo de arma é essa? Não faço ideia Deixa eu dar uma olhada Ela parece ser bem pesada O que é ótimo pra gente Cara, ela é incrível Akira, dá uma olhada nisso Deixa eu ver Vem cá Então, ó Pega ela Ah, eu tô cheio de coisa Você não consegue pegar? Eu tô vendo aqui Tô dando zoom nela Caramba, coruja Pega a munição Opa Você pode pegar ela pra você, cara Eu já tô com arma Ué, mas você já não tem? Pera Eu já tô bem municiado, cara Pega ela Pera aí, deixa eu jogar fora Coisa que a gente não tá precisando agora Só um segundo Deixa eu ter uma equipada nessa aqui Eu acho que Meu Deus do céu Tem uma equipada nessa arma inteira Você consegue botar a mira da M4 pra mim? É que agora eu não consigo Deixa eu ver se eu consigo Eu tô colocando a mira nessa R10 aqui Ficou muito braba Meu Deus do céu Tá muito incrível isso Tá legal Deixa eu jogar aqui fora Olha, ela tem modo multitiros e um tiro só Cadê? Cadê? Deixa eu colocar a mira pra você Eu joguei no chão aí a da mira Acho que da M4 No chão? Ah, eu tô com ela mesmo Tá, e a M4 tá aqui comigo? Tá, tá aqui comigo Deixa eu colocar aqui pra você Ficou bala? Ficou bala? Ela ficou muito irada Olha isso aqui Pega ela Deixa eu ver Dá uma olhada, dá uma olhada Oh, que legal, velho Ele é muito bala, velho Ele é muito incrível Sensacional Legal, Cruz Agora a gente tá mais tranquilo É muito mais tranquilo Não tô nem acreditando que a gente encontrou tudo isso Caramba É bastante coisa Isso vai ser bem útil pra gente O problema é que eu tô sem mochila, né? Eu precisava de uma mochila Você não pegou mochila ainda? Eu vou jogar essa P250 fora e pegar essa munição Ó, você pegou a munição? Então pega isso aqui, vê se serve pra ela Deixa eu ver Uou Uou Mais arma, Akira Mais arma, tem mais arma aqui Tem mais arma aqui, Akira Pelo amor de Deus Tem mais arma aqui, eu não tô acreditando Boa, Vector Eu não tô acreditando, velho Pega todas as munições Eu tô unificando, olha só Pega todas Tá, P245 Cara, eu vou deixar essa doce pra cá Porque, tipo assim, a gente não vai usar isso nem ferrando É, então Eu vou deixar algumas pra cá também O que mais eu deixo pra trás? A lanterna eu não posso deixar pra trás Essa água eu não tô conseguindo beber Não tô conseguindo abrir ela O que mais que a gente deixa? Eu acho que esse Jack aqui Pera O nome do pistão de consertar carro chama Jack Você não sabia? E o nome do mecânico é qual? É Jack Exatamente Caraca Que coincidência Você quer uma tinta de minigun? Minigun? Sério que isso aqui é pra minigun? Vamos guardar, né? Óbvio Legal Tá legal Toma cuidado que eu acho que tem zumbis aqui na área Bom, onde é que não tem zumbi, né Coruja? Vamos ser sinceros Deixa eu destravar E agora? Como é que a gente sai daqui? Bom Tem dois jeitos A gente pode tentar encontrar um lugar que é mais ou menos seguro pra cá Ou a gente, sei lá Olha Tem mais uma parte aqui Grip Encontrei um grip O que? Deixa eu ver Eu encontrei um grip Serve por essa aqui Serve Meu Deus do céu Mas que arma perfeita, Kira Olha isso Deixa eu ver Meu amor de Deus Que legal, velho Ela tá muito incrível Nossa, agora a gente tá safe Não, tô desacreditado Quero ver demais agora alguém tentar tancar a gente Não Eu quero ver mesmo Porque assim, tá quase impossível, né? Não é? A gente tá muito equipado e muito municiado Tá legal O que que tem aí na frente? Eu tô tentando descobrir Toma cuidado, hein, Kira Não dá pra passar? Bom, eu vou dar uma olhada lá fora Deixa eu ver Ok Ah, eu vou tentar subir aqui em cima Tá Tem infectados, mas não tantos, viu? Tem um aqui fora, ó Mas Toma cuidado Tá legal Ok Desce com cuidado Vamos lá Vem, entra aqui, ó Beleza Você quer entrar na base? Tem certeza? A gente tem que entrar Uau Tem loot aqui também Tem alguma luz pra acender aqui? Porque eu tô Sério, eu tô me irritando de ficar segurando a lanterna Tô com aqui Tá Mais loot militares Eu não sei nem se eu lutei agora Porque Eu tô muito cheio, cara Olha, tem Tinta pra 250 AP 250 Eu tinha uma AP 250 Só que eu joguei fora, imbecil Bom, a gente pode fazer então o seguinte A gente volta pra base A resgata a van E aí a gente se organiza pra vir pra cá É, eu acho que o certo seria esse, né? Porque a gente tá com muito item E pouco espaço Exato Peraí, isso aqui é munição pra ALP Tem o quê? Eu não acredito que tem munição pra ALP Tem Peraí, eu consegui munição pra ALP Olha Uma granada de fogo Caraca, eu tô municiada, meu queridão Dá licença Isso aí eu acho que eu consegui atinta pra ALP também Caraca Isso, meu querido Eu tô muito potente Dá licença Tá, então eu vou falar o seguinte Vamos voltar pra cidade A gente se organiza E a gente volta pra cá Eu acho perfeito, né? Porque assim, com o tanto de coisa que tem aqui A gente precisa ficar indo e voltando Até a gente encher um bom inteiro A gente poderia ver o que que fazia um bunker Assim como a galera tá falando que o Johnny fez Na verdade o Johnny, ele encontrou um bunker Eu só não sei exatamente onde é que é É, a gente poderia até que dar uma olhada, né? Não, eu não vou me meter com o Johnny nunca mais Você tá maluco? Ah, sei lá É louco A gente poderia pelo menos ter a noção de onde tudo isso tá Cuidado! Beleza Cara, essa ALP aqui é muito boa Deixa eu trancar a porta Forte demais, véi Vou lançar o sinalizador Pra os zumbis irem pra lá Olha, funcionou Ah, não Eu acho que não Acho que não funcionou Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Ok Tá tudo bem? Tá, tudo ótimo Vem Eu acho que eu vou testar essa arma aqui Cuidado, Akira Ai! Ai, merda Eu acho que eu te acertei Ou ele te mordeu Acho que ele me mordeu Vem rápido Cuidado, Akira Meu Deus, tem muito zumbi atrás de você Meu Deus, é muito mesmo Cara, não tem como eu passar Tem muito infectado aí Calma, Coruja Vem rápido Vem comigo Ai, caraca Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Ai, caraca Ai, merda Merda, 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 merda Socorro, socorro Calma Onde é que você tá? Eu acho que eu quebrei a perna Não, eu bati a cabeça Eu bati a cabeça Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Isso não é bom Corre Cuidado atrás de você Atrás de você Continua Continua Caraca, ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito Ai, merda Eu não sei se seria uma boa A gente sair agora, Akira Ai, quer fazer o que então? Quer esperar? A gente entra dentro desse Desses Sei lá Pelo menos a gente sobe aqui em cima Ai, caraca Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Cuidado Eu tô usando a arma silenciada Agoló aqui Ai, caraca Descarregou Descarregou Ai, meu Deus do céu Eu tô cercado, merda Eu tô cercado Ai, meu Deus do céu Akira Toma cuidado aí Calma Ai, quer fazer o que? Quer entrar na base então? Esperar Ai, cara Alguma coisa me pegou Alguma coisa me pegou E eu não vi o que era Ai Espera aí, coruja Ai Eu não tô ouvindo nada Eu não tô ouvindo nada Onde é que você tá? Eu tô atrás de um carro aqui, cara Eu acho que eu vou morrer Não vai Ai Ai Tá legal, tá legal, tá legal Me salva Subis vindo, subis vindo, subis vindo Corre, só corre Cuidado aí Ai, caraca Ai, merda Voltou pra base Beleza Abortar missão Abortar missão Akira Que droga Caraca, é impossível sair daqui a noite É tipo, literalmente impossível Eles surgiram muito do nada Entra, entra aqui Entra Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Fecha Fecha a porta Ai, merda Vai Tá legal, bandagem Bandagem Tô precisando também pra minha perna Tá legal Eu ainda tô bem machucado Eu preciso de alguma coisa pra comer Vou comer a maçã Beleza Eles não vão quebrar a porta, né Não Tomara que não Pelo que eu saiba, não quebram Talvez eu possa Achirar deles daqui Neles daqui Eu vou tentar achirar deles aqui Cadê? Eu não tenho visão nenhuma Bom, visão aqui eu tenho algumas, né Tá legal Ok Eu vou acabar com eles aqui Aqui Boa Deixa eu recarregar Boa, aqui já foi Já acabou com eles, né É, aqui tem poucos aqui Tá legal Toma cuidado aí Apesar que eu acho que a gente tá chamando mais atenção deles, né Tá, então espera um pouco Espera amanhecer um pouquinho e a gente vai Se bem que agora Diminuiu, né Perfeito 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 Aqui, né Então vamos tentar passar a noite aqui E assim que amanhecer a gente continua o nosso plano Excelente Beleza Vamos só ver o que mais tem pra cá, então Vai, deve ter mais coisa pra cá Bastante loot, hein, cara Tô, come aí, ó, bolo Vai ficar de boas, ó É, na verdade eu acho que eu já não tô mais com fome Ah, então eu vou terminar ele inteiro Sai fora Ah, pronto, agora eu tô cheio Tá, legal Opa Excelente Isso aqui é uma cantina, então comida não vai faltar Pãozinho, pãozinho, pãozinho pra nós Pega aí Eita, pãozinho é muito bom Tá, coruja Achamos, então Uma A mina de ouro, literalmente É uma base militar, né Loot não vai faltar, cara, olha só Exato Meu Deus do céu, acabei de conseguir mais uma Olha isso Você quer tentar achar um baú meio que escondido E deixar algumas coisas que a gente não tá usando pra cá E nesse lugar já Meio que com backup Seria muito bom, né É, um backup pra nós Vamos ver se a gente encontra aqui um baú mais escondido Pera aí Tá, só toma cuidado É, eu tô tendo cuidado Eu acho que aqui dentro não tem zumbis, né Uou, 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 uou E esse mapa aqui? Caraca, é o mapa da cidade, cara O mapa da cidade inteira Espera Não tô acreditando A nossa base militar nem conta aqui Olha Aquele estádio de futebol americano Eu nem sabia que tinha Meu Deus, tem tudo aqui Tem tudo Espera Essa é a escola Então meu prédio fica aqui Cara, a gente tem visão de tudo Olha aqui o seu prédio Ele tá bem aqui, olha só Exatamente Ele tá bem aqui Caraca, que incrível Se a gente achava que o Johnny tinha visão de tudo Agora a gente tem visão de tudo Cara, a gente tem visão de literalmente a cidade toda Isso é excelente pra gente Legal Perfeito, perfeito Caramba Ô, colete Você não quer um colete? Aqui, ó Nossa, eu precisava muito de um colete Finalmente Precisamos A gente precisava vir na base militar Pra pegar um colete Que legal Legal Agora eu tô bem equipado Quer criar um backup das nossas armas aqui, Coruja? Bom, é Vamos estabelecer um local aqui Deixar guardado e escondido Porque depois que a galera viu Eu acho que eles vão fofocar pra Pros outros amigos Esfiões, qual foi? Para de ficar fofocando, hein Eu já tô até vendo Ai, o Coruja e eu aqui Eles acharam vários lugares Qual foi? Eu acho que isso já tá acontecendo, né Ah, que legal Que bacana Que saudável Cara Tem muita possibilidade aqui, Coruja E tem muitos quartos, tá? Exato Eu acho que aqui daria uma boa base Pra ser bem sincero Exato Lixe, pode criar nossa base aqui agora Cara, você tem razão Aqui seria um baita de lugar Não é? Tem lugar de tudo aqui As forças Oh, mais um colete Vê se esse daqui não é melhor Caraca, com muita coisa aqui Eu acho que eu até Estou protegido aqui, né Colete preto tático Ok Eu acho que até consigo guardar Algumas coisas aqui Olha só Legal Bom, Coruja Excelente Temos tudo o que a gente precisa Comida Bom, literalmente tudo, né Né Ok, deixa eu guardar Algumas coisas aqui no meu colete Eu não vou usar agora O bom que o colete Ele tem espaço Pra gente guardar as munições Amanheceu Você quer ir buscar a van? Cara, seria até que legal Mas Ela tá bem longe, né A gente traz ela pra cá Eu acho que Por mim Eu passava o dia inteiro Luteando isso Ai Então beleza Vamos lutear o dia inteiro Então Perfeito A gente não deu uma olhada Naqueles hangares É verdade A gente começa a se preparar É bom que você esteja Com muita munição Porque o quanto antes A gente lutear Melhor pra gente Porque Com certeza o pessoal Vai vir pra cá Isso você pode ter certeza Como são fofoqueiros Os nossos espiões Mas tudo bem É isso que eu gosto Ok Então vamos lá, né Kira Agora Só bora Tchau Tchau